Oi mais uma vez, como vocês podem ver, eu ainda não arrumei minhas coisas aqui atrás, tá tudo vazio ainda e todas as coisas bagunçadas aqui no quartinho, muita coisa pra eu jogar fora, muita coisa pra eu ver se ainda quero, pra eu colocar nos lugares certos, mas enfim, devagar e sempre a gente vai fazendo, afinal eu não sou a pessoa mais organizada desse mundo, longe disso, mas vamos falar sobre o tema desse vídeo, que são os últimos recebidos do período, né, porque eu fiquei um bom tempo sem postar recebidos do mês, que são do caixa do correio, então eu vou mostrar os livros que eu recebi de parceria, foi pouquinha coisa, né, mas eu recebi livros bem legais, que valem a pena ser mostrados, e o primeiro deles foi em parceria com a Companhia das Letras, e foi este daqui, livro do José Luiz Peixoto, é um autor português, não é um lançamento tão recente, digamos assim, é um livro que me deixa curiosa desde que lançou, primeiro a capa dele é incrível, né, parece um azulejo português, mas todo formado de letrinhas, e é justamente desse tema que o livro trata, né, na verdade, a imigração portuguesa pra França, numa época em que aconteceu muito, com muita frequência, né, no século XX, não sei se vocês sabem, mas a França é um dos países em que mais tem portugueses, a comunidade portuguesa lá é bem importante, inclusive na cidadezinha que eu morei lá, que era Clermont-Ferran, tinha bastante português, eu era uma delas, né, porque, pra quem não sabe, eu tenho cidadania portuguesa, aliás, foi lá que eu fiz todo o processo da minha cidadania, então esse livro, chamado livro do José Luiz Peixoto, fala disso, né, desse movimento, né, dos portugueses que emigraram de Portugal e emigraram na França, e aí todos os temas muito humanos, muito pessoais que envolvem tudo isso, então muitos amores, saudade, e fala de encontros, fala de despedidas, fala um pouco, assim, das diferenças mesmo, né, entre essa vila de Portugal, que essas pessoas estão saindo, até Paris, né, que é um mundo completamente diferente, que eles chegam, alta cultura, altas referências, enquanto que lá em Portugal, naquela vila, era uma cultura muito popular, uma coisa bem do povo mesmo, enfim, eu acho que vai ser um livro muito interessante de descobrir, eu queria saber, aliás, se alguém já leu esse livro, porque eu ia adorar saber opiniões, assim, fora algumas resenhas que eu já li e tal, e aí fez, né, porque eu me interessasse ainda mais pela leitura, mas eu queria saber, né, se alguns de vocês que leem o blog, que acompanham o canal, se vocês já tiveram algum contato com esse livro, eu ia adorar saber mesmo, até pra saber um pouquinho mais do que me espera nessa leitura, mas eu já imagino que seja um livro muito bonito. Um outro que eu recebi em parceria com a Companhia das Letras, mas dessa vez com o selo Alfaguara, foi Norvegia Mult, do Haruki Murakami, também não é um lançamento, mas foi um livro que eu tava querendo demais, eu fiquei muito louca pra ver um filme, assim, foi... Olha, foi muito frustrante, quando eu vi que saiu do cinema, tava em cartaz só no Espaço Belas Artes, se eu não me engano, e aí saiu de cartaz rapidinho, nem tive chance, assim, de ver mesmo. O Haruki Murakami é um escritor japonês que é muito conhecido, muito admirado. O Norvegia Mult, na verdade, tem alguns traços, assim, né, de autobiográficos do próprio autor, e conta a história, assim, desse jovem, né, de vinte e poucos anos, lá nos anos 60, ele é muito ligado à arte, ele estuda teatro, enfim, e ele leva a vida, vai levando, ele não espera também nada de muito espetacular, assim, que acontece na vida dele, até que ele reencontra uma garota chamada Naoko, que ela era namorada de um antigo amigo dele, e, na verdade, esse antigo amigo dele tinha se suicidado. Com esse reencontro, né, essa ex-namorada do amigo dele, e esse cara e tal, ele começa a se apaixonar muito por ela, né, mas tem esse acontecimento trágico que marcou a vida dos dois, que foi o suicídio do amigo. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, ele não era só um amigo, ele era o melhor amigo do protagonista. Norvegia Mood fala, né, desse amor, tudo de um jeito bem lírico, com sofrimento, porque é um amor que não pode se concretizar, assim, sem o sentimento de culpa, né, pelo menos isso é o que a gente imagina, lendo a sinopse, sabendo um pouquinho dessa história. Norvegia Mood é o nome de uma música dos Beatles. Sabendo disso, meio que tá armado todo o entorno, assim, da trama, imagino que seja incrível. Eu espero, realmente, com essa leitura, encontrar alguma coisa, assim, muito emocional, mas bem ao estilo do Murakami, né. De novo, umas coisas, assim, um pouco viajantes, né, misturadas com tudo, uma coisa meio densa, né, assim, uma angústia muito forte. Eu não acho que vai ser só mais um livro de amor proibido, por exemplo, longe disso. Então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. Aliás, eu tenho outros livros do Murakami na minha fila. Eu quero muito ler tudo, gente, até porque o Murakami é um dos autores de quem eu quero ter todos os livros. Simples assim, eu quero muito ler tudo que esse cara escreve e eu preciso agilizar as coisas, porque, assim, tipo, os livros tão vindo e eu não tô conseguindo ler todos, mas eu vou dar conta disso. Na Novo Conceito, eu recebi um livro que eu também tô querendo ler demais e é de uma autora que eu gosto muito, que é Cecília Ehrer e o livro é este daqui, O Ano em Que Te Conheci. E, bom, gente, olha essa capa, já diz muita coisa, né, a gente já pode esperar um livro meio fofinho, uma amizade que pode virar amor, né, não sei, aí eu tô completamente chutando, né. Mas a Cecília Ehrer, gente, tudo que ela faz é meio fofo, é muito lindo e esse livro eu acho que não vai ser diferente. Ele traz a história da Jasmine e do Matt, eles são vizinhos, mas eles nunca se falaram muito, nunca deram muita bola um pro outro, né, eles também trabalham demais, então estão muito concentrados na carreira, só que, num determinado momento, os dois estão de licença forçada do trabalho por conta de problemas familiares, né. Então é aí que, né, num ano novo, enfim, eles acabam se conversando, se aproximando e começa a surgir uma amizade. Então, como eu disse, comecei a viajar aqui, mas eu acho que vai ser aquela amizade super fofinha, que pode ter, ou não, né, alguma coisa com amor. Afinal de contas, às vezes, quando a gente acha que tem tudo pra ser amor, às vezes não é. O que eu tenho certeza é que vai ser um livro, assim, fofo, isso eu sinto, assim, só de olhar pra essa capa, só de saber a sinopse, e eu acho que deve ser aquele livro ideal, assim, pra intercalar com leituras mais densas, sabe, aquelas leituras que fazem a gente pensar muito e nem sempre em coisas bonitinhas, né, que é o tipo de livro que eu gosto muito, eu gosto muito de livro que faz a gente pensar em coisa ruim, sabe, é bizarro isso, mas é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de intercalar com livros meigos, livros que fazem a gente olhar as coisas, assim, de um jeito bonitinho, nem sempre condizente com a realidade, que não é muito bonitinha, mas esses livros são necessários na nossa vida, gente, na vida de todo mundo. Esse livro veio também, né, com um brindezinho que, com essa bagunça da minha mudança, eu ainda não encontrei, não desencaixotei ele, na verdade, é que é um lápis muito fofo, e esse lápis é de madeirinha, e na ponta, eu não sei porque eu tô explicando, porque eu acho que vocês não vão entender, eu nunca tinha visto antes, então eu acho que, talvez, vocês não vão ter visto também, mas ele vinha com um negocinho na ponteira de cima, sabe, bem onde termina o grafite, tem aquela parte plana, é ter uma bolsinha transparente, durinha, e dentro vem algumas sementinhas, né, e aí, uma coisa, olha que bacana, quando o lápis termina, né, você, tipo, sei lá, apontou demais, já tá pequena, não serve mais, você planta esse lápis, e aí aquela cápsula transparente, eu acho que ela dissolve, não sei, com a água, com alguma coisa, e aí as sementes ficam na terra, e são sementes de verdade, eu só não me lembro de que planta que elas são, porque tava tudo junto, né, tinha o folhetinho, lápis, enfim, mas é de uma planta, e eu achei genial, é o tipo de coisa que com certeza eu vou fazer, eu vou plantar esse lápis depois que terminar, eu vou ficar ansiosa, hein, de terminar o lápis logo, pra plantar logo. Aí da editora Roco, teve dois livros, aliás, novidade boa, que eu tive parceria com a Roco, renovada, mais um aninho aí, a editora Roco é uma das minhas editoras mais queridinhas, muito, muito, muito queridinhas, e eu gosto de tudo que eles publicam, gente, é impressionante, tudo que eles publicam. E eu pedi dois livros do catálogo, o primeiro deles eu acho que é muito óbvio, se você falar, tá bom, né, conta alguma coisa nova. Mas é mais um do Julian Barnes, Um Toque de Limão, que é uma coletânea de contos, né, então na verdade eles trazem histórias desses amigos, que eles vão percebendo, né, que estão ficando velhos, que o fim da vida tá chegando, então é tudo aquele tema, né, de envelhecimento, de passagem do tempo, de iminência da morte, gosto muito de ler sobre esses temas, e são temas que o Barnes trata muito nos livros, e eu gosto muito desse cara, ele sempre escreve coisas geniais, coisas assim, tipo, frases que me dão vontade de, tipo, anotar no caderno e levar sempre comigo, e vira e mexe e lê, sabe, porque faz todo sentido. Não são coisas pra você ler e ficar contente, não é essa pegada, já vou logo avisando. Ele é muito irônico, muito sarcástico, e ele fala as verdades, verdades duras, né, sobre a vida, sobre o tempo, sobre o amor, então muitas vezes a gente fica com aquela sensação de que ele tá desconstruindo uma coisa que, poxa, é tão bonita, né, por exemplo, o amor, né, alguns livros que eu li dele, como o Amor, etc., um toque de conversa, ele fala muito sobre o amor, e ele simplesmente, tipo, despe o amor daquela coisa fofa, e inocente, e incondicional, bonita, enfim, aquela visão idealizada que a gente tem. Eu acho que o Barnes é um cara que escreve sobre a vida de verdade. O último livro que eu também solicitei da editora Roku foi O Assassino Cego, da Margaret Atwood. Foi com esse livro que a Atwood ganhou o Booker Prize em 2000, então é um dos motivos pelos quais eu solicitei esse, e não algum outro da autora. Aliás, é uma autora que eu tenho muita curiosidade de ler, eu fiquei muito curiosa com o lançamento mais recente dela, que foi O Ovo do Barbazul. Ovo do Barbazul? Ou O Ovo do Tipo, uma coletânea de contos que eu lançou também pela editora Roku. Acabei decidindo solicitar esse daqui por ser um livro que ganhou o prêmio, e a sinopse também me deixou muito, muito intrigada. O livro traz a história da Iris, né, ela sempre ficou incumbida de cuidar da irmã mais nova e tal. Aos 18 anos, ela foi vendida para um industrial ricaço, assim, cheio da grana, influente, e tudo por causa do pai dela, que queria salvar o nome da família e tudo mais, né. Então, ela foi casar, né, obrigada com esse cara, com esse senhor, e isso comprometeu seriamente a felicidade dela, né. E aí, depois, né, os anos passaram, enfim, já com seus 80 anos, a Iris começa a lembrar, né, da vida dela, né, dos eventos que aconteceram no mundo da vida, e do suicídio dessa irmã mais nova dela, a Laura. E, além disso, ainda tem um livro que a irmã dela escreveu que foi publicado póstumamente, e o nome desse livro é justamente O Assassino Cego. Uma coisa que eu senti, além do sinopse desse livro, é que a trama, né, desse livro, na ficção, né, escrito pela irmã da Iris, ela meio que se mistura um pouco com a vida real, né. Ai, meu Deus, o que vai ter nesse livro? Eu quero ler esse livro. E eu tô muito curiosa, muito curiosa. Aliás, né, eu disse assim, eu tô curiosa pra ler todos esses que eu recebi, tipo, foram poucos, mas são livros que eu tô querendo muito ler, de verdade, sabe, que eu solicitei, porque eu tô há muito tempo querendo ler. Então, gente, eu vou dar um jeitinho de encaixar, assim, na minha fila de leitura, sabe, dar aquele famoso jeitinho, umas furadas de fila em um lado, de repente uma de lisada do outro, pra eu poder ler em breve. Então foi isso, gente, foram esses livros recebidos nos últimos períodos, né. Pilha pequena, mas pilha muito desejada, quero muito ler esses livros. E é isso, se vocês têm alguma coisa pra me dizer, se vocês já leram esses livros, ou então se vocês estão ansiosos pra ler também, conta pra mim, dividam comigo o que vocês acharam, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí